Seja forte. A roda do tempo gira. E eras vêm e vão. Deixando memórias que se transformam em lendas. Esse poder que possuem tem nomes diferentes pelo mundo afora. Mas é um poder único. E nós, mulheres, que o canalizamos, protegemos o mundo. Não importa o que aconteça. A dor que vamos sentir ou a mágoa. A roda do tempo gira. O Tenebroso está indo atrás dos seus amigos. A batalha final está chegando. A única coisa que importa é o que você faz. A partir de agora, não há como voltar. O Tenebroso está indo atrás dos seus amigos. O Tenebroso está indo atrás dos seus amigos.